Em tempos de filmes cada vez menos humanos, onde os efeitos especiais dominam e as brigas ficam cada vez mais repetitivas, é preciso lembrar de filmes que fizeram um trabalho maravilhoso. Imagine que o super-homem estivesse na Terra e não soubesse que ele é o super-homem. Essa foi a premissa que o Quentin Tarantino pensou que seria interessante para o filme do M. Night Shyamalan. Ele considera que na sua lista Unbreakable, ou Corpo Fechado, é um dos melhores filmes feitos nos últimos 30 anos. Isso porque é uma reprodução perfeita da mitologia do super-homem. O termo alemão Übermensch significa super-homem. Pensado pelo filósofo Nietzsche, é um passo a passo para o homem se transformar em algo além do humano. Esse processo acontece durante todo o filme de Corpo Fechado. O M. Night é um grande fã de quadrinhos e depois de ter dirigido o aclamado Sexto Sentido, todos esperavam pelo seu próximo filme. Começar com o David, personagem interpretado pelo Bruce Willis. Como o único sobrevivente em um acidente horrível de trem, é uma boa forma de abrir milhares de possibilidades para o que realmente está acontecendo. Assim como ele, nós não sabemos que estamos acompanhando um filme de origem de um super-herói. E o caminho para isso é mais interessante graças a outro teórico que eu já falei sobre aqui no canal, o Joseph Campbell e a jornada do herói. Com pequenas alterações na estrutura, nada que atrapalhe a eficácia da fórmula, o M. Night coloca o personagem em todas as fases da jornada. O mais interessante é que a maior parte desses desafios estão dentro da sua própria vida. Ele já vive em um espaço de provação, confinamento, principalmente após o seu acidente. O Elijah, personagem do Samuel L. Jackson, é o seu mentor, que vem com uma ideia pouco realista para o personagem. A primeira chamada vem com uma simples pergunta. Qual foi a última vez que você ficou doente? Até então, nós estamos acompanhando um homem que sobreviveu a um acidente extremo de trem, está prestes a se divorciar, não é carinhoso com seu filho. E é aí que o Elijah propõe algo que nós não estávamos esperando. A possibilidade do David ser um super-homem. O filme também apresenta outra teoria, a do Elijah, que é praticamente um homem de vidro, debilitado, que sempre fica doente. E é claro, deve existir um homem que seja o oposto disso. Para alcançar a teoria do Nietzsche, o homem precisaria renunciar aos seus valores, ou seja, seu relacionamento com a mulher, filhos, trabalhos, enfim. Querer ter esse poder, coisa que visivelmente acontece quando ele supera as barreiras da sua própria força com esses testes. E por último, estar sempre buscando novos desafios, mas nós chegaremos lá ainda. Voltando para a jornada do herói. O Elijah força o David a pensar sobre a sua vida. Analisar quando foi que ele ficou doente pela última vez, por que escolheu ser um segurança de estádio, sendo que poderia ter tido qualquer outra profissão. E assim, o David começa a apresentar alguns dos seus dons. O Elijah, como mentor, também precisa acreditar e para isso quase se sacrifica. As provações do David e o seu maior desafio é aceitar que ele, um homem completamente normal, com uma vida pouco feliz, possa ser um super-homem. O Elijah acredita primeiro e o seu filho em segundo, trazendo um dos últimos testes para a mesa. O David precisa confirmar a teoria para o menino não atirar. E essa poderia ter sido apenas uma crise dentro de uma família normal, mas não é. A sua mulher está constantemente querendo voltar a ter uma relação normal com ele. Mas o David, por algum motivo que nem ele mesmo entende, afasta sua mulher e seu filho. Ele está constantemente abandonando as suas amarras como indivíduo, mesmo sem perceber. E antes de qualquer outro passo, ele descobre uma das coisas mais importantes para um super-homem, a sua kriptonita. E junto com essa kriptonita, vem a lembrança. Todas as informações impostas, o seu inexplicável desapego à família, a sua vontade de ter esse poder, levam à lembrança e à confirmação visual que ele jamais teria sobrevivido a um acidente como o do trem. E aí entra o último teste da jornada do herói, a sua última prova, vida ou morte. E também o último passo para se tornar um super-homem. A diferença aqui é que existem perdas nesse processo, algo que funciona muito mais nesse filme do que estamos acostumados a ver recentemente. Ele não consegue resolver todos os crimes, precisa escolher quem vai salvar e não consegue salvar a todos. O personagem quase morre, mas consegue sobreviver e retornar para casa como um herói. Mesmo que ainda voltando para os seus valores antigos, isso é apenas um disfarce para o que ele realmente é. O Tarantino não só estava certo em relação a isso, o M. Night fez o filme do super-homem perfeito, como também levantou outro ponto muito interessante em que o Bill, volume 2. Isso envolve toda a dificuldade do David em aceitar que ele possa ser algo além do humano. Corpo fechado é a jornada do herói descobrindo que ele é um herói. É também uma história em que todos podem se identificar. Ela tem peso, diferente das batalhas destruindo grandes centros do mundo, sem o peso das mortes nesses prédios que estão caindo. Essa cena... Jamais vai chegar aos pés. Dessa cena. Temos isso... Simpr dessa cena... Meninau... Não, não! Eu não sou algo! A们ha vai chegar ao lugar... Para oj 18%... Para vier mais de mitos... É bem, porra! Simplesmente porque não existe relação humana desse suco com o verdadeiro Essa é uma trilogia de vídeos sobre a trilogia que o M. Night está criando Então fiquem ligados porque nós ainda vamos falar sobre um dos pontos mais importantes Para se ter o herói perfeito Um vilão Um vilão